Em Serpita a gente veio bem, eu já vi, adaptando, melhorando a cada treino. Infelizmente na corrida aconteceu esse incidente com o meu braço, né? O que veio, os cílios capóides da mão, na quarta volta da corrida. Mesmo assim, terminamos em 14, só que depois disso tive que fazer cirurgia e perdi a prova de Barber por isso. Então o foco aí no último mês foi totalmente em cima da minha mão, da minha recuperação. Muita fisioterapia e é lógico que você fica até frustrado e ansioso, né? Tem a pressa de se recuperar rápido pra voltar com ele. Eu voltei ao Long Beach ainda com muitas dores, mas foi importante pra ganhar mais alguns pontinhos e me preparar pra São Paulo. Esse nosso urbano, não acredito que eu esteja 100%, mas vai estar bem melhor que o Long Beach. Espero recuperar aí até sábado o melhor possível. Bom, quando o Elie falou que vão colocar aquelas zebras de Long Beach, minha mão já começou a doer já. Porque em Long Beach eu sofri muito, né? Já com a mão quebrada, em recuperação, com essas zebras de dentro, né? Que você tem que pegar as zebras pra ser rápido, o grip tá ali e a dor na mão era intensa, né? Eu vou ligar pro Kassab e hoje eu não vou falar pra eu não colocar nada, não. Eu vou estar sem nada. Mas assim, tá evoluindo bem. Enfim, Long Beach sofri bastante. Até porque eu achei que piorou um pouco a mão. Mas já tinha que perguntar pro Tony, como ele tem uns 300 pinos, perguntei como é que era. Dói. Dói. Ele falou que ia doer igual eu tivesse quebrado novamente. Doeu mesmo. Fiquei... Ficou bastante dolorido. E essa semana eu já senti uma melhora boa. Eu ainda, assim, sinto um pouco de dor de movimento. Às vezes eu esqueço que eu tô com a mão recuperando, faz uma coisa muito pesada e dói. Mas eu só vou ter a real, né? A sensibilidade de que ponto eu tô quando eu sentar no carro sábado e começar a andar. Espero que esteja bem. A Indy vai me obrigar a correr com a proteção novamente, né? Eles acham que eu preciso de umas seis semanas pra depois ter fortalecimento ou osso. solidificado o suficiente pra andar sem a proteção. Então, eu vou ter que andar com a proteção de qualquer jeito. Espero que a dor não apareça pra que eu consiga ser mais competitiva.